Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos aqui dar uma dica rápida pra vocês. Olha só, essa bota, olha como é que ela está, pessoal. O solado todo ressecado, uma bota da Timberland e... Mas só que o problema desse solado aqui é que na verdade você não vai trocar o solado. O defeito não tá no solado, não tá só na sola. E geralmente quem tem uma bota dessa não vai querer que você retire essa parte de EVA, que é uma parte muito confortável, tá? É muito confortável esse EVA. É o que dá o conforto na bota, na verdade. Então você não vai tirar todo esse solado e botar outro novo. Você vai tirar só a sola, só essas partes ressecadas que vocês estão vendo aqui, ó. Que eu acabei removendo do outro pé, tá vendo? Só essa parte aqui, ó. Você tem que tirar porque tá tudo ressecado. E é o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Essa latex é uma latex muito boa. Esse material aqui é muito bom pra você fazer essa sola. Só essa sola. Onde você tá vendo aqui, ó. Só essa borda escura de baixo, ó. De borracha, tá? Só essa borda escura. Porque você não pode tirar tudo isso aí, como eu falei. Então, o que você tem que fazer? Pega ela, coloca aqui ao contrário. Mede certinha. Mede ela. Fazendo o formato da piqueira. Que dá pra você fazer essa sola perfeitamente. Ela fica ótima. E o melhor de tudo. Esse material aqui é muito resistente. E ele vai durar bem mais tempo que esse original, ó. Que ressecou, se partiu. Tá vendo, ó. Ressecou, se partiu. Dá uma olhada no que eu fiz já aqui no outro pé. Pra vocês terem mais ou menos uma ideia. O que eu fiz aqui. Olha só. Olha o que eu fiz. Eu tirei essas partes. E, ó. Coloquei todo nesse material. Olha aí. Aproveitei a borracha original do cliente. Que era a original aqui do seu lado. E fiz esse detalhe aqui, ó. Dando o formato aqui do bico. Olha como é que ficou o bico. Olha aí. Olha como é que ficou o bico. Tá? E, claro. Já costurei toda logo. Que é pra não ter problema. Inclusive o bico, ó. Tá costurado. Certo? Pessoal, é importante que todo serviço que você fizer desse material aqui. Você costure. Outra coisa. Se você for botar uma sola de uma bota assim, ó. Não compre esse material do fino. O grossinho de 4, 5 milímetros é muito bom. Porque ele grosso pra bota, nesse caso aqui. Tem que ser o grosso. Mais resistente. Tem mais durabilidade. Quando ele geralmente anda em lugares de terrão. Sabe? As faltas. É um tipo de calçado que é usado com mais intensidade. Pra lugares mais, digamos assim. Que gasta mais solados. Então você coloca com uma borracha assim. Um pouquinho mais grossa. Que é pra... Além do acabamento bonito. É um material resistente, tá? Porque esse aqui é um bota pra durar muito tempo. Essa é a primeira dica. Agora eu vou seguir fazendo esse solado aqui. Eu vou seguir fazendo esse solado. Se o vídeo ficar muito longo. Eu vou cortar o vídeo e solto. Faço outro vídeo depois, tá bom? Pra não ficar muito longo. Vamos fazer logo o processo de tirar esse solado aqui. Olha, ele vai se quebrando, tá vendo? Vai sair nos pedacinhos, ó. Ó, vão olhando aí que vocês vão ver. Ó, ele vai saindo nos pedacinhos. Então você nunca vai conseguir tirar isso aqui de completo. Certinho. Porque ele se quebra, ó. Sai se quebrando assim, ó. Então se você não esquentar ele aqui. Dá uma aquecida pra reativar a cola. Você não vai conseguir tirar. Ele fica muito ressecado. Muito, muito ressecado. Olha ali o trabalho que tá dando pra tirar. Pra ver se a gente consegue agora... Agora, remover esse solado. Então a gente dá essa esquentada aqui nessa parte ressecada de baixo. Tá? Vamos aquecer bastante aqui. Que é pra poder ele se desprender. Tá? Vou apagar aqui, ó. Fácil. Agora, vamos ver se a gente consegue remover. Vamos tentar remover aqui. Ó. Ela tá quente, ó. Ela fica mais fácil, ó. Não tanto, mas ela sai com mais facilidade, ó. Ó. Pronto, pessoal. Consegui remover, ó. E manter... A minha... Entre solo e EVA, tá? Essa camada de borracha agora por cima, certo? Ela vai ficar aqui por cima. Ó. Pra ficar um solado bem bonitinho, bem arrumadinho. Igual a esse aqui, tá bom? Fica assim, ó. Aí agora eu posso entregar a bota pro cliente, toda costuradinha. Sei que vai durar uma temporada boa agora com ele. Porque esse material aqui é muito resistente. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E clica no sino pra você receber todas as notificações. Pessoal, agora eu vou cortar esse detalhe que eu fiz, ó. Que é de encaixar aqui a bota, tá? O detalhe já da sola que eu já desenhei. Isso aqui você já sabe, né? Eu falei que é pra poder encaixar essa aba aqui, ó. Da frente. Então vamos cortar já essa sola. Vou cortar passando um pouquinho. Que é pra poder eu ter liberdade de lixar. E o acabamento ficar certinho, tá? E não ficar curta a sola. Então a gente sempre usa a tática de deixar um pouquinho maior. Pra evitar que a sola fique curta depois, tá bom? Aqui eu já cortei. Agora vamos lixar isso aqui, tá? Dar o acabamento primeiro, dar o acabamento nessa sola. Pra depois a gente colocar ela aqui. E ajeitar aqui essas bordas, tá bom? Eu vou passar ali na lixadeira. Pra continuar aqui o processo. Ok? Vamos lá. A minha sola já tá na pegada já, ó. Percebe essa diferença aqui, ó. É porque é o que vai ficar aqui na parte do bico pra eu virar. E dar esse formato aqui, ó. Tá vendo? Esse formato aqui. Então é o que eu vou fazer agora. Agora eu vou lixar aqui. Claro que eu vou afinar um pouquinho essa aba aqui, ó. Vou passar na lixadeira pra dar uma afinada a mais, tá? Pra dar uma afinada. E aí vou aplicar a cola. Vou deixar secando um pouco aqui. E mais tarde eu volto fazendo a colagem pra vocês verem. Beleza? Vamos lá. Pessoal, eu vou passar a cola aqui rapidinho, tá? Pronto, pessoal. Acabei de passar a cola aqui, ó. Na sola. E já passei aqui também na parte do EVA. Vou deixar aqui. Porque daqui a pouco, mais tarde, eu vou voltar colando. E vou passar também... E passei cola aqui na borda. Na verdade, eu vou passar aqui ainda nessa borda aqui, ó. Nessa borda aqui do bico. Vou passar a cola aqui. Que é pra eu, quando eu voltar colando, já está tudo certinho. Pra mim colar a borda da sola. Que vai pegar por aqui, ó. A borda que vocês viram fazendo. Vai pegar mais ou menos por aqui. Ó, certinho aqui. Ok? Pronto. É isso aí. Até daqui a pouco. Pessoal, a partir de agora nós vamos trabalhar na colagem dessa parte do bico, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou centralizar aqui o bico, ó. E já vou vir na marca certinha, ó. Centralizado, ó. Na marca da cola certa, ó. Aqui em cima. Depois eu vou modelar as minhas laterais, ó. Eu vou esticar aqui. Modelando as minhas laterais. Certo? Ó. Ok. O lado de cá eu já cheguei, ó. Já fiz a modelagem aqui. Agora eu vim pro lado de cá. Lembrando que você sempre tem que dar uma esticadinha pra poder a sola encaixar certinha, tá? Se não esticar, talvez não fique tão legal. Olha aí. Olha aí como é que ficou. Ó. Ou seja, já fiz o bico. Aquela aba aí que tinha o formato do bico certinho, ó. O bico já está pronto. Olha aí. Olha como ficou legal o bico. Agora, é simples. Você só faz esticar. Ó. Esticar e jogar aqui pro fundo. Não deixa muito esticado, não. Porque a gente vai resolver ainda isso aqui, ó. Essa entradinha aqui. Que com a leve pressão você consegue resolver, tá? A partir de agora, galera, vamos dar a lanchada, costurar. E vocês já viram aí como é que ficou o resultado final, né? Vocês já viram como é que ficou. Que é exatamente como isso daqui. Ó. Que pra chegar aqui agora só falta costurar. Fazer a cava e costurar. Que isso aí vai ser o mínimo pra vocês resolverem aí. Se vocês tiverem uma dificuldade dessa aí. Tá bom? Um grande abraço. Eu vou ficar por aqui. Já com o formato do bico pronto. Pra que vocês entendam como é feito esse tipo de solo. Valeu? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau.